Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran Carniel e hoje eu vou te ajudar a fazer o projeto do seu TCC. Roda a vinheta! Pois bem pessoal, se você não me conhece, muito prazer, como eu já disse, sou a Fran Carniel, sou historiadora e mestre em educação pela USP, então eu vou ajudar vocês aí nesse processo do TCC. Eu vou mostrar a tela do meu computador, então hoje a gente não vai se ver muito aqui nesse tete-a-tete, mas é importante que você saiba algumas questões sobre o projeto de pesquisa, o projeto para o TCC. O que é isso, né Fran? De forma geral, o que é isso? O projeto de pesquisa é o que você faz antes de você sentar a sua bunda na cadeira e escrever o seu TCC. Então é isso, eu vou mostrar pra vocês a tela do computador e a gente vai conversando sobre o que é o projeto de pesquisa, tá? Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de mandar pro seu amigo que tá fazendo o TCC, pra sua amiga que tá fazendo o TCC, que não tá dando conta de fazer o TCC e também de me seguir no Instagram, franzinha Carniel aqui, ó, e o TikTok aqui, franinhajonafacu, fechou? Vamos com o computador! Então, pessoal, vamos começar a tirar esse seu TCC da cabeça, né? Começar, na verdade, a pensar em como fazer o seu TCC. O primeiro passo, depois de delimitar um tema, né, como eu havia dito pra vocês no vídeo anterior, se você não assistiu, já assiste, pelo amor de Deus, o que que é isso? Pô, você tá assistindo meu vídeo aqui, você não se inscreveu no meu canal ainda, cara? Você não tá me seguindo no Instagram, que é franzinha Carniel, e nem no TikTok é franzinha, franzinhajonafacu, já faça todo esse processo aí pra você poder acompanhar os vídeos, beleza? Então, vamos lá! O próximo passo, depois de delimitar o tema, é fazer o projeto de pesquisa. O franzinha é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o norte, é o que vai guiar a escrita do seu TCC. É possível fazer um TCC em projeto de pesquisa? É! É de bom tom? Não! É muito mais difícil você fazer um projeto, um TCC, sem você ter um projeto de pesquisa, que é basicamente um guia, né, um plano pra que você consiga atingir todos os seus propósitos ali no TCC. E muitas universidades, muitas instituições de ensino obrigam, né, você precisa fazer o projeto de pesquisa pra você fazer o TCC. É um elemento, normalmente, de alguma disciplina, né, pra nota, inclusive. Então, vamos lá! Aqui você vai aprender a fazer o projeto de pesquisa. Eu vou falar pra vocês passo a passo aqui, vou mostrar dois exemplos de projetos de pesquisa e depois amados. Eu vou com vocês no Word e a gente vai fazer juntos esse processo, tá bom? Então, vamos lá! A gente vai se guiar, então, pela ABNT NBR 15287, ou 15287, melhor, né? Que é sobre informação e documentação, projeto de pesquisa e apresentação, tá? Então, aqui, a ABNT, muito querida, explica todo o passo a passo de como fazer o projeto de pesquisa, tá? Temos o sumário aqui pra nos ajudar, mas a gente vai direto ao ponto aqui, tá? O projeto de pesquisa, gente, é muito simples de ser feito, tá? Então, fique tranquilo, ele é passível de mudanças, tá? Ou seja, no seu TCC, você pode ter prometido alguma coisa no projeto de pesquisa, mas não cumpre no seu TCC. Tudo bem, isso acontece, tá? Isso é muito comum. Por isso que um projeto de pesquisa bem feito, muito dificilmente vai ser diferente do seu TCC, tá? Então, a gente vai aprender isso aqui juntos, hoje. Aqui tem os elementos, basicamente, que deve ter no TCC, no TCC, não, desculpa, no projeto de pesquisa, mas essa parte não é interessante, a gente vai lidar diretamente com a estrutura, tá? Estrutura. A estrutura de um projeto de pesquisa compreende a parte interna e a parte externa, fechou? Então, vamos lá. Capa, elemento opcional. Então, a capa, gente, é um elemento opcional no projeto de pesquisa. Ah, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui pra vocês. O projeto de pesquisa, né, existem algumas universidades, algumas instituições de ensino que já tem um modelo pronto pro projeto de pesquisa, o que facilita muito a vida de vocês. Então, se a sua faculdade tem um modelo pronto, siga o quê? O modelo da sua faculdade. Ah, Fran, minha faculdade não tem modelo pronto. Então, siga o modelo que a Tia Fran vai ensinar pra vocês, tá? Inclusive, gente, no e-book, que vou deixar aqui o link em breve pra vocês poderem adquirir, vai ter um modelo lá pra vocês copiarem e colarem. Então, junto com o e-book vai um modelo de projeto de pesquisa, tá? Mas ele tem um custo, né, o e-book tem um custo. Mas se você não tiver console, não tem problema, você vai poder assistir aqui o vídeo e vai poder aprender a fazer o projeto de pesquisa do zero, fechou? Então, vamos lá. Capa, elemento opcional. Tá? Então, normalmente, na capa tem o nome da identidade, né, em qual vai ser submetido, o nome dos autores, no caso, você ou do seu grupo de amigos que vai fazer o projeto de pesquisa e o TCC, o título, o número, do volume, o local e o ano de depósito, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrando pra vocês os elementos de um projeto de pesquisa que eu acho que é mais simples a gente fazer assim, peraí. Então, vamos lá, pessoal, pra ficar mais fácil aqui, eu vou mostrar o que a BNT pede, né, como eu mostrei pra vocês, é a BNT 15287-2011 e o que tem um projeto de pesquisa, tá? Eu tenho dois aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho o da Marina, tá, que é da Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, e tenho o do Gustavo, que é da Universidade Federal de Uberlândia, é... É isso, em Monte Carmelo, fica em Uberlândia, no caso, a... Não fica em Uberlândia, fica em Monte Carmelo, que é uma cidade perto de Uberlândia, enfim, gente, longa história. Enfim, aí aqui eu vou mostrar pra vocês e a gente vai comparando. A capa é um elemento opcional, mas note que nos dois projetos tem capa. Eu acho que vocês devem fazer capa, gente, porque fica mais bonito, né, faz muito sentido não ter capa, mas pela BNT é um elemento opcional. Então tem que ter o nome da instituição aqui em cima, Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, que é a faculdade, né, o nome da autora, o título, né, a cidade, tá, e o ano. Aqui na BNT não fala sobre o que tem que ficar em negrito, o que tem que ser em preto, não fala nada disso, ó. Note, não fala nada disso. O Gustavo fez também e o Gustavo colocou tudo em negrito, tá? Então não tem nada especificando o que tem que ser negrito e o que não tem que ser, beleza? Fechou? Até aí? Fechamos? Então vamos lá. Lombada. Lombada é opcional, mas a lombada é mais quando é impresso e quando é muito grande, não é o caso aqui. Mas se você for usar, você segue aí a BNT 12-225. Parte interna, que a gente vai falar agora, e que consta, então, a folha de rosto, que é obrigatória. O que é a folha de rosto, Fran? Isso daqui, ó, que consta o nome do autor, a seguinte ordem, ó, a seguinte ordem, nome do autor, o título, subtítulo, se houver, no caso tem, ó, o número do volume, se houver mais de um, no caso não tem, o tipo de projeto e o nome da entidade que deve ser submetida. A Marina, muito querida, fez exatamente isso, colocou o nome do projeto, né, o tipo aqui, especificação, a cidade, né, a cidade não, o curso, né, no caso, o bacharelado de cesta de informagem da instituição de ensino dela, ainda colocou informação a mais, ó, porque aqui pede o nome do orientador, o orientador ou o coordenador, se houver, no caso, ela colocou o nome da orientadora, né, essa linha de pesquisa não precisa colocar, mas ela colocou, o nome da orientadora também não precisa colocar aqui, mas ela colocou, local, cidade, no caso, da instituição e o ano, tá? Se for exigido pela instituição, apresentar os dados curriculares do autor em folha ou página distinta após a folha de rosto, tá? No caso, isso aqui é mais pra quem faz projeto, é, pra processo de mestrado, doutorado, tá, gente? Não é o caso aqui. O Gustavo fez também, mas o Gustavo fez uma ordem diferente. O Gustavo fez, e, uma ordem diferente assim, né, porque ele, ele inverteu, ele colocou o nome da instituição aqui, não precisava. Mas aqui, ó, tá vendo? Ele colocou plano de trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de agronomia, é o Berlândia, com parte de requisito necessário para a obtenção do grau de engenheiro agrônomo, tá? Também colocou cidade e ano. Note, então, que temos aí uma base de estrutura básica, tá, de folha de rosto. Lista de ilustrações, né, que é lista de tabela, lista de abreviação, siglas e tudo mais, são coisas opcionais, são elementos opcionais. E Marina fez, tá? Marina fez mais, Marina colocou um resumo, mas não precisa colocar resumo num projeto de pesquisa, tá? Então, esquece isso daqui. Lista de tabelas e quadros, ela juntou tudo num só, se a professora aceitou, tudo bem, mas pela BNT é separado, tá, ó. Lista de siglas também, tá aqui, elemento opcional. Beleza? Eu acho que é interessante colocar, caso você faça muito isso. Gustavo colocou, vamos verificar que esse Gustavo fez. Gustavo não fez. Gustavo foi pra introdução aqui já direto, tá? Sumário, olha só, temos um erro no projeto do Gustavo. Gustavo já formou, então eu posso falar mal aqui, tá, gente? Sumário. Sumário, elemento obrigatório, depois da folha de rosto, né, caso não tenha a lista de símbolos. Marina fez sumário? Marina fez sumário. Olha como que é o sumário, gente, tá? Elaborado de acordo com a BNT 6027. Introdução, objetivos, método, cronograma, orçamento, referência e apêndice. É isso que a Marina fez, tá? Que é a estrutura dela, no caso, do texto dela, tá? Como eu falei, o Gustavo não fez. Gustavo fez folha de aprovação, mas não fez sumário. Tudo bem, acontece. Folha de aprovação, opa, desculpa, a gente bati aqui. Folha de aprovação você só faz quando você for defender o seu TCC, tá, gente? Vamos lá. Elementos textuais. Os textos, o texto deve ser construído de uma parte introdutória. Então, vamos lá. introdução, ó, introdução, introdução, tá? Deve ser exposto o tema do projeto. Então, o tema que vai ser desenvolvido, né? Tem que ser bem claro. Possivelmente, eles fizeram isso aqui, né? E a Marina também fez. Tem que expor isso, o tema do projeto. Não esqueça, expor o tema do projeto. O problema a ser abordado. Aqui, pessoal, eu vou até mostrar pra vocês uma coisa importante. Ó. Eu já li, né, os projetos antes pra poder fazer esse vídeo. Os projetos estão muito bons, mas como qualquer coisa na nossa vida, tem alguns errinhos, né? E tudo bem, erros são feitos, né? Pra que a gente possa corrigir depois, pra que a gente possa aprender, né? Então, aqui, ó. Olha o que a BNT fala. A parte introdutória, na qual devem ser expostas o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como os objetivos a serem atingidos, tá? Esses elementos aqui, normalmente, eles constam na introdução, tá? A Marina fez separadinho. Eu, particularmente, acho melhor, né, ser separadinho. Mas é importante que, mesmo que tenha separadinho, na introdução, conste também, tá? Então, aqui, ó, ela colocou objetivos, ó, tá? E aí, nos objetivos gerais, geral e específicos, ela põe a questão aqui, ó. Que é o problema a ser abordado. Ela não coloca na introdução. Eu, particularmente, acho que seria mais interessante ela ter colocado essa informação, né, aqui e ter destacado ela. Mas tudo bem, não tá errado. Só que seria mais interessante, tá? Então, quando você for desenvolver isso, eu acho legal fazer objetivos separados, porque aí a pessoa, o leitor, né, vai já ver direto. Mas eu acho que a questão, na minha concepção, tem que constar na introdução, tá bom? E a justificativa, é interessante fazer um outro ponto. A Marina não fez a justificativa, possivelmente está dentro da introdução, tá? A gente não vai ler aqui que não vai dar tempo. Mas o Gustavo, olha que interessante. O Gustavo fez a introdução, né? Aí ele explicou lá sobre o que ele tá falando lá, que é sobre azitrazina. Acho que é isso que fala, azitrazina? Não, azitramina. Gente, eu não sou dessa área, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o nome do negócio. A gente perdi o nome. Bom, vocês entenderam aí o nome do veneno. Aí, aqui, do herbicida, né, dos herbicidas. É isso, né? Isso. Aí ele colocou separado a justificativa, ó. Enfim, é legal, né? Porque você já chega já sabendo como você vai... Aqui, ó. Atrazina. Atrazina. Que fica melhor pra leitura, eu acho, tá? Marina não fez isso. Marina deixou na introdução. Que também é bom. É que a gente não tá lendo aqui pra gente saber como tá escrito, né, gente? Mas é interessante essa separaçãozinha. Gustavo também fez os objetivos separados. Gustavo escreveu errado aqui, porque o objetivo geral é um só. Como a Marina fez, ó. Parece que eu tô corrigindo o trabalho deles. Não tô, tá, gente? O objetivo geral é um único objetivo. Gustavo colocou objetivos gerais. No caso, tá errado, porque no objetivo geral é um só, não é vários, né? E os objetivos específicos, Gustavo fez de uma forma que eu gosto mais. Apesar disso daqui eu não gostar, né? Esse maisinho, esse certinho aqui. Que foi colocar ele elencado, né? Marina não fez assim. Marina escreveu num parágrafo só. Dois, né? Colocou como ponto de vírgula a separação. Mas pra leitura fica melhor desse jeito aqui, tá? Então, assim, no projeto que eu vou mostrar pra vocês como montar, eu recomendo que vocês façam dessa forma. Fechou? Aí, ó, presta atenção. É necessário que sejam indicados o referencial teórico que embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessário à sua execução, tá? Então, é importante que vocês, é necessário que vocês coloquem isso. Referencial teórico ou revisão literária é basicamente a mesma coisa, tá? É referencial teórico que o Gustavo trouxe, revisão de literatura, que foi as pessoas que ele leu pra que ele pudesse desenvolver o trabalho dele. É basicamente isso, tá? Quem que é os autores que ele vai utilizar, tá? E no caso da Marina, a Marina não fez o referencial teórico. Mas, na verdade, ela até fez, mas ela não fez aqui separado. Ela fez a onde, Fran? Na introdução. Se a gente for parar pra ler a introdução dela, a gente percebe que tem vários elementos, várias citações, né? Que ela leu, possivelmente, pra poder fazer a introdução. Então, o ideal seria que essa parte, o referencial teórico, tivesse uma parte separada, assim como o Gustavo fez, ó. Tá? Mas isso também não é um grande problema, tá, gente? Porque, assim, vou explicar pra vocês uma coisa. O projeto da Marina é um pré-projeto, entendeu? Nem é nenhum projeto final. É o pré-projeto. Ela apresentou isso pra uma disciplina, né? Pra saber a estrutura do projeto. Mas não é o projeto dela final, que é para fazer o TCC. No caso do Gustavo, esse daqui é um projeto final, que, inclusive, ele já fez, foi em 2018, já defendeu e tudo mais. Entendeu a diferença do que eu quero dizer? Então, assim, não tá errado, sabe? Mas, porque consta, né? A BNT não fala, ó, tem que ser assim, assim, assado e organizado. Tá? Aqui. Só que, pra leitura, é mais interessante fazer dessa forma aqui, ó. Referencial teórico, revisão de literatura. Eu gosto mais da palavra referencial teórico, tá bom? Ou teóricos, né? Enfim. Aí, temos o quê? Metodologia, que é a parte que eu mais gosto da pesquisa. Pois é, gente. É a parte que eu mais gosto da pesquisa. E Marina fez muito bem. Ela põe aqui, ó. Método. Qual o método que ela vai usar? E a Marina separa como ela fez o método, né? Caracterização do estudo. Local do estudo. Participantes do estudo. Aspectos de éticos da pesquisa. Marina, ela vai trabalhar com seres humanos. Então, ela precisa submeter o trabalho dela, né? O projeto ao comitê de ética da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo. Bem como o comitê de ética de pesquisa da Escola de Informagem Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Nossa, eu falei muito rápido agora. Mas vocês compreenderam, né? E também, né? Tem que submeter a Plataforma Brasil. Enfim. É um puta trampo, gente. Fazer pesquisa com seres humanos. Na verdade, com animais também. É super difícil também. Gustavo fez isso. Vamos verificar. Gustavo trouxe os métodos também. Materiais e métodos, ele colocou. Então, ele fala onde que ele vai fazer a experimentação. No caso, como ele mexeu com planta, né? Basicamente, ele não precisa desse tipo de coisa relacionado ao comitê de ética, né? Mas ele precisa especificar tudo que ele fez. Como ele fez. As contas que ele fez. O horário que ele olhou essas plantas. Puta trampo, gente. Estudar dá trabalho, galera. Estudar dá trabalho. E aí, a Marina também coloca a coleta de dados, né? Análise dos dados. A Marina fez uma coisa que eu acho que ficou muito boa, né? Que foi caracterizar o estudo. Porque ela trouxe o tipo de pesquisa que ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar com a pesquisa qualitativa, né? Então, ela explica o que é a pesquisa qualitativa a partir do autor Minayu. Minayu. Acho que é esse que fala, tá? Gustavo, ele não traz aqui que tipo de metodologia ele está utilizando, eu acho. Deixa eu ver aqui. Acho que ele não... Ele explica a metodologia, mas ele não fala se é uma metodologia qualitativa, quantitativa. Possivelmente é quantitativa, mas ele não explica isso, tá? Beleza, pessoal? Então, metodologia da Marina impecável. Impecável. Tá? Arras e ele. Não estou analisando, gente. Se está certo ou errado, só para vocês entenderem. Aí, eles falam também os recursos que precisa e o cronograma necessário à sua execução. Marina traz aqui um cronograminha e também traz o orçamento, que seriam os recursos. Gustavo faz isso. Gustavo faz cronograma de atividade. Muito bem. Ó, ele fez certinho também. Aqui, de uma forma, fez uma tabelinha, né? Que também tem os recursos. Eu imagino que os recursos do Gustavo, né? Esteja aqui, ó, em materiais e métodos, né? Ele utilizou. Ó, falta um acento aqui. Pô, Gustavão, aí você é ferro, né? Beleza, gente. Então, vamos lá. Elementos pós-sexuais são obrigatórios referência, obviamente. Então, vamos ver se Gustavo colocou referência. Gustavo colocou referência. Muito bem aqui. Tá? Gustavo colocou referência. E até inglês. Olha que chique. Hum, leu em inglês. A Marina também fez as referências, ó. A Marina também fez, utilizou várias pesquisas, várias coisas. Vamos ver se a Marina também usou coisa em inglês. Não, a Marina não usou coisa em inglês. Ah, usou sim. Hum, hum, hum. Esse povo lê em inglês, né, gente? Chique demais. Bom, e aqui os elementos que são opcionais. No caso, o apêndice. A Marina colocou o apêndice. Termo de consentimento e livro esclarecido. No caso, o apêndice, gente. Pensa assim, ó. Apêndice é tudo que é seu. Então, você tem um apêndice aí no seu corpo. Sabia disso? Pois é, você tem que ter, né? O apêndice, então, é aquilo que pertence a você. O anexo é aquilo que vem de fora. Então, por exemplo, tudo que for produzido por uma faculdade, por exemplo, se você precisar anexar, é anexo. Tudo que foi feito por você é o apêndice, tá bom? É basicamente assim que a gente aprende o que é apêndice e o que é anexo. Tá? Formatação aqui. A BNT fala sobre seguir as normas. Papel A4, superior esquerda 3, inferior direita 2, fonte 12. Ela não especifica a fonte, mas normalmente a gente usa a Arial Times e o Roman, tá? E espaçamento 1.5, né? E no caso de citação, o espaçamento 1. Fran, pode ter citação no projeto de pesquisa? Pode, tá? Pode sim. Citação indireta, né? Pode sim. Não tem problema, não. Aqui são questões mais específicas que a gente não precisa discutir agora. Beleza, pessoal? Pessoal, como esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte, então, eu mostrei pra vocês, né? O projeto, né? Mostrando aqui dois projetos de pesquisa pra vocês se guiarem. E a BNT, como que funciona isso, uma forma mais técnica. E no outro vídeo que eu vou postar em seguida desse, eu vou mostrar passo a passo no Word, tá bom? Senão vai ficar muito longo. Esse vídeo já tá longo. Só que eu acho que é importante vocês verem isso, pra vocês aprenderem a fazer. Então, agora nós vamos aprender a fazer o projeto de pesquisa na prática no próximo vídeo. Antes de se inscrever nesse canal, pelo amor de Deus, gente, deixa o seu joinha. Compartilha esse vídeo com o seu amigo ou sua amiga que tá com dificuldade de fazer o seu TCC, tá bom? Fala assim, ó, a Fran ajuda todo mundo. A Fran é tão gente boa. E também, é... Deixa o seu comentário aqui. Fran, eu gostei muito. Fran, tá legal? Fran, fala mais devagar, meu. O que que é isso? Tá bom, pessoal? Um beijo e tchau.